Prenda a jovem Prenda a jovem Quinze anos hoje comemora Como é lindo cantar pra você E saber que não és mais criança Nova vida hoje passa a viver E saber que não és mais criança Nova vida hoje passa a viver Sonhos lindos, paixões vão nascendo A emoção faz o pranto rolar Esta valsa ao cantar também choro Como ouvido com seu lido olhar Essa data pra te prenda jovem É a mais linda do seu diário Os seus pais e amigos desejam Pra você mais de um centenário Vai bailando esta valsa prendinha Quero ver-te pra sempre feliz Parabéns, parabéns, prenda jovem Que deseja o grupo os guris Parabéns, parabéns, prenda jovem Que deseja o grupo os guris Sonhos lindos, paixões vão nascendo A emoção faz o pranto rolar Esta valsa ao cantar também choro Como ouvido com seu lido olhar Vai bailando esta valsa prendinha Quero ver-te pra sempre feliz Parabéns, parabéns, prenda jovem Que deseja o grupo os guris Parabéns, parabéns, prenda jovem Que deseja o grupo os guris